Né, Lulu Santos que vem tocar agora não, cantar agora no meu programa não. Vamos então falar sobre um pouco de gafieira. Gafieira nunca caiu de moda? Como é que é? Tem altos e baixos ou sempre tem público pra gafieira? Sempre tem público pra gafieira. Fecha outro microfone aí, por favor. Aham, olha aí. Sempre tem público. E vocês são parceiros de dança? Somos, na verdade nós somos uma equipe. Quantas pessoas tem lá na tua academia? Quatro professores de dança. Vocês fazem só dança de salão? Só dança de salão. Quais são os tipos de dança que vocês fazem? Gafieira? Temos gafieira, bolero, temos uque, temos salsa, bachata, quizomba, soltinho. É muita modalidade. Muita modalidade. Sim. Será que não dá pra você mostrar um bocado de gente trazer pra gente mostrar as modalidades? Nós três cada vez aqui. Vocês veem que a gente mostra duas modalidades, traz a música e a gente vai visualizar. Não é não, André? Com certeza. Pode marcar de segunda-feira e a gente tá trazendo aqui pessoas pra levantar o astral com muita atividade física. Pra botar saúde em dia. Porque dança você trabalha não somente pra ficar de bem com a vida, como também o corpo, né? Com certeza. Que é um trabalho aeróbico. Muito trabalho tudo. É muito interessante. Mais ou menos quantas horas de academia a sua aula? É, uma hora de aula. De aula, né? Uma pessoa pode fazer um curso sem ter noção nenhuma de dança? Com certeza, com certeza. Não interessa a idade? Não, mulher. Não dá pra pegar os passos? De todas as idades, pra qualquer pessoa mesmo. Legal. Eu sou apaixonado por dança, por música e eu gosto muito de ver também as pessoas dançarem, né? E eu quero ver agora e o pessoal de casa vai ver. Aí você diz, ah, mas eu não consigo fazer isso. Mas você vai iniciando, passei dois pra lá, dois pra cá e vai chegar no nível aqui desses dois dançamentos. Preste o microfone, vai soltar o som e a gente vai aumentar o som e a gente vai já ver esse talento aqui no Cidade Viva. Vamos lá, vamos embora, meu povo. Vamos lá, vamos embora, meu povo. Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra esse moço. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, porto na beleza fria de Maria. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra esse moço. Me fazer feliz e o destino não quis me ver como o raiz de uma flor de lixo. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, porto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida que secou morreu, no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida que secou morreu, no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida que secou morreu, no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida que secou morreu, no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. Rapaz, vem cá vocês aqui, vem cá vocês três aqui. Pega o microfone pra gente conversar um bocadinho. Meu irmão, tu te astreve a dançar uma gafieira ou é diferente que você dança? Não, eu dança muito tempo, mas não dá pra ver. Não dá pra ver pra vocês não, né? É complicado um pouco. É complicado, né? Você gosta de dançar de dois não, roxo e colado não? Ou só mesmo dançar com a mão pra cima? Não, dança. Casal também. Casal também, né? É assim. Rapaz, que coisa interessante. Tem que ter uma sintonia muito bacana, né? Tem, porque isso aqui foi improviso. Então como a gente já tem sintonia e já sabemos toda a técnica, então foi fácil. Legal. Quando começa uma dança, é todo mundo conjunto, em conjunto? Começa passos básicos? Sim, com certeza. Sempre bem do início, bem a bar mesmo. Passos básicos. Agora, presta do microfone aqui. Agora, fala pra gente, onde é que fica a academia de vocês? Que tem gente querendo aprender a dançar. Olha, Dança e Cia fica localizado na Rua Irapuã Rocha, Aviador Irapuã Rocha, na Jockey Club, atrás da Jockey Club, número 425. E assim, a gente veio pra cá mesmo pra fazer o convite pra todos vocês. Workshop. Que vai ser, gente, olha, vai ser um curso de samba de gafieira. Que legal. É, nos dias 30 e 31 de outubro. Em outubro. E primeiro de novembro. E primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Com o melhor do samba de gafieira, que é o Dime de Oliveira. O Dime de Oliveira vem pra cá, então, pro Piauí, hein? Vem diretamente do Rio. Do Rio de Janeiro. Aí tem que combinar pra vir aqui, hein? Olha, André. Ele vem pra cá, viu? A oportunidade única desse samba de gafieira aqui em Teresina. Vai ser a primeira vez que o Dime de Oliveira vai vir em Teresina, diretamente do Rio de Janeiro. E assim, já estamos no segundo lote da inscrição, certo? O valor tá de 200 reais, né? Inscrição limitada, né? Limitada. Inscrição é limitada. Tem que ter. Mas pra fazer esse curso, a pessoa tem que ter experiência? Não. Nenhuma, gente. Pra direcionar só pra professores, não? É pra quem nunca teve contato com o samba de gafieira. Pra quem já sabe um pouco. Pra quem já sabe, pra quem não gosta. E quem gosta? Pra quem não gosta, vai a partir de então começar a gostar. A gostar. Com certeza, viu? É um samba muito gostoso de gostar. É muito bom. Olha, serão nove horas de aula e três dias de curso com nove horas de aula. Cada dia, três horas de aula. Gente, é muita coisa. Dá pra aprender muita coisa. Muito interessante. Tem direito ao baile ainda. Vai ter um baile. Ah, tem direito ao baile. Nossa. Vamos encerrar com baile. Todo mundo a caráter. Sim, o baile vai ser, vai estar incluso no pacote. da inscrição. Legal. Certo? Muito bom. Dança em Cia. É só procurar a escola Dança em Cia e fazer sua inscrição. A inscrição, né? O aviador Irapuã Rocha. Ó, o número pra contato do fixo é 3817989. A gente tem um WhatsApp também e... Mas agora eu... É 95954545428. WhatsApp, né? Pode ser também na rede social? Vocês tem alguma rede social? Pode sim, Dança em Cia. Tem Instagram, Facebook. Só entrar Dança em Cia, viu? Quem são os professores além de vocês dois? Quem tá lá? Olha, tem o André Lima, a Nina Brito, tem a Débora Santos agora ainda com a Zumba, e Gino Filho e a Aline Lima. Legal demais. Olha, senta ali, depois a gente vai voltar mais um bocadinho com vocês dançando, tá bom? É agora que a gente vai dançar, hein, André? A gente já viu o intervalo comercial, é? Ainda temos o segundo bloco. Isso, o negócio tem animado. Não é agora. Bora dançar um bocadinho? Bora. Vamos lá, vamos pro intervalo comercial com mais gafieira aqui no Cidade Viva. Vambora, minha gente! Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralhe e tal Dizem as más línguas que ele até Trabalha, mora lá longe e chacoalha Num trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha